A cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia, foi atingida por um bombardeio nesta quarta-feira. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. O ataque danificou uma escola, um hospital e edifícios residenciais. O presidente Volodymyr Zelensky, que insiste em pedir mais ajuda às potências ocidentais para fazer frente à invasão russa, afirmou que Kiev não tem defesas antiaéreas suficientes para interceptar os mísseis que atingiram a região. Chernigov, localizada em uma região de fronteira com a Bielorrússia, esteve sob ocupação no início da invasão russa contra a Ucrânia, mas depois da retirada das tropas de Moscou há cerca de dois anos, deixou de registrar combates. A cidade foi fundada há cerca de mil anos, está a 145 quilômetros da capital da Ucrânia e, antes da guerra, tinha uma população de 285 mil habitantes. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.